Não me venha dizer que não me ama Você não me conhece por dentro Eu sou mais que um rostinho bonito Minha vida é bem mais que uma cama Dum dum dum, dadá, iê, iê Pra me olhar é preciso me ver Dum dum dum, dadá, não, não Leve um beijo no seu coração Se quiser descobrir meus segredos Só não pode ter medo no olhar Sou mulher que se conta nos dedos Eu não sou nem tipo vulgar Parou, 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 parou